E o governo do estado aprovou o projeto de lei que proíbe o corte no fornecimento de água, luz, esgoto e gás à população até o fim deste ano. A medida é para reduzir o impacto financeiro causado pela pandemia do novo coronavírus. Na Assembleia Legislativa, quatro projetos de lei tratavam sobre a manutenção dos serviços essenciais à população durante a pandemia. Eles foram unificados por meio de uma emenda substitutiva global e assinada pelos 40 deputados. A proposta foi sancionada na última sexta-feira. A lei proíbe o corte de energia elétrica, água e gás até o dia 31 de dezembro deste ano. Ela também garante que as empresas responsáveis por esses serviços prorroguem o pagamento das contas dos meses de março e abril. As faturas só poderão ser cobradas a partir de maio em 12 parcelas iguais, sem juros, em cargos ou multas. A ideia do projeto foi garantir esses serviços essenciais para quem está enfrentando a dificuldade da pandemia do Covid-19. E além de tudo isso, desse isolamento, as empresas suspenderam suas atividades, provocou um desemprego forte. A Celesc disse que ainda analisa o contexto jurídico da lei estadual, mas faz um alerta. Mesmo com a suspensão de corte, o consumidor que não pagar as faturas vai ser considerado inadimplente. Ter o nome negativado no serviço de proteção de crédito, pagar multas e juros, com exceção das faturas de março e abril. A CASAM informou que ainda avalia eventuais implicações da lei sobre o número de inadimplentes no Estado. Mas pesquisas mostram que a situação já não era boa antes da crise do coronavírus. Segundo um levantamento da Federação das Associações Empresariais, Santa Catarina foi o Estado com o maior crescimento de inadimplência em 2019. O endividamento caiu entre março e abril deste ano, mas o percentual de famílias nessa situação continuava alto. Por isso, é importante lembrar. O não pagamento não quer dizer perdão da dívida, ou seja, assim que terminar a pandemia e as coisas voltarem ao normal, o consumidor terá que fazer o pagamento dessas faturas, vai ter que parcelar. O momento agora é de evitar criar mais gastos ou pressionar mais o orçamento com gastos que podem ser postergados. Quem conseguiu planejar e fazer uma reserva até então, fazendo esse remanejo das contas, vai conseguir passar com mais tranquilidade.